Música Lembro que lá nas antrolas Lá na rua jogando bola E o tempo lá na escola Coisa que eu não jogo fora Punho dentro da sacola Levo pra minha cachola O tempo lá de marola Os que nunca foram embora Hoje sento e comemora Ficou tudo na história Vou contar no meu futuro É lembrar nós até chorar Nada vai me fazer esquecer Está marcada Deixa eu mostrar pra você É o GBG mesmo Do pico nada se acaba Lembro que quando largava Eu desci e matava lá O dedo certo se formava Hoje é o GBG Hero Boys Gang Pensamos a frente Tamo junto sempre Isso nem é meme, tenta perceber Então se fode aí que cê nem é gente Eu já cantei mais de cem vezes Passam vários meses Essa cena não muda nada Logo cê vai ver a parada Hero Boy vai tá na casa Eu já cantei mais de cem vezes Passam vários meses Essa cena não muda nada Logo cê vai ver a parada Hero Boy vai tá na casa Quando caiu, brota Se liga Sempre atendo quando você me liga Me buscava quando você me queria Ficava com raiva só porque me dividia Eu já cantei mais de cem vezes Eu já cantei mais de cem vezes Passam vários meses Essa cena não muda nada Logo cê vai ver a parada Hero Boy vai tá na casa Quando caiu, brota Se liga Sempre atendo quando você me liga Me buscava quando você me queria Ficava com raiva só porque me dividia Eu já cantei mais de cem vezes Eu já cantei mais de cem vezes